E essa questão do colchão que você falou, de ganhar ou de ganhou, pegou o colchão usado de alguém, comprou o usado, alguém deu o usado, isso dá legalidade? A Bíblia diz, né? Bendito seja o leito sem mácula. Bendito seja o leito sem mácula. Então, por exemplo, um casal que se deita em um colchão usado, você sabe quem deitou ali? Você sabe o que as pessoas fizeram naquele colchão? Entra até a questão do motel. Pastor, cristão, pode ir para o motel? Nem cristão, nem ímpio. Essa é a grande verdade. Porque a pessoa se deita num leito contaminado. Naquele local se deitou prostituta, homossexual, adúltero, fornicários, dentre tantos quesitos nessa área sexual. Aquele local é um local de contaminação sexual terrível. Aí você pega e acontece. Ah, eu ganhei um colchão. Você sabe quem deitou nele? Muitas vezes foi uma prostituta. Quando a pessoa recebe, ou quando não, aquele colchão também pode estar ritualizado, você não sabe? Sim, claro. Eu já fui na casa de pessoas que a pombagina estava em cima do colchão. Eu já vi isso também. Você já viu isso? Já vi. Olha aí. Colchão. Obra dentro do colchão. Também obra de feitiçaria. E já tem lugar de pessoa que a entidade estava em cima, na cabeceira. E por quê? Porque a moça tinha tido um caso com o cara. Claro, fizeram de tudo ali. E o cara já ia e não ia. E a entidade estava ali na cama dela, no colchão dela. Então eu sempre falo. Até pessoas, por exemplo, pastor, eu estou em outro relacionamento. Tá, você está em outro relacionamento? Mas e as coisas dentro da sua casa? A pessoa vai casar. Aí quando casa, ela quer pegar tudo usado. O que isso pode gerar? Tem uma pombageira que age nisso aí também, tá? Chamada Maria Mulambo. Porque a coisa usada, geralmente, não é coisa boa. Às vezes pode ser boa, às vezes não. Pode ter o problema de ritualização, mesmo sendo bom. Pode ter o problema de contaminação sexual ou até financeira. Mas tem coisa usada que a pessoa, ela pega pra ela, que está ligada muito a essa pombageira também, Maria Mulambo. Pode perceber, tem gente que só tem coisa usada dentro de casa. Nunca tem nada bom. Deus quer dar coisa boa pras pessoas. É, claro, com certeza. É, zerada, né? É, coisa nova. Nova. E aí entra essa questão. Então eu falo, pessoal, gente, não aceita colchão e nem dê colchão usado pra ninguém. Principalmente quando você se deitou nele sexualmente. Se é um colchão que ninguém se deitou, não tem problema nenhum sexualmente. Mas às vezes, teve pornografia e teve masturbação. Um dia eu fui na casa de uma irmã, ela falou assim, Pastor, esse colchão aqui, meu marido via pornografia e se masturbava nele. Eu falei, joga isso daí fora. Passa pelo fogo. Porque senão vai contaminar o leito da pessoa. Então tem muitos casais. Além do tratamento, né? Que ele tem que se libertar daquilo. Tem a questão do objeto. Porque é um ponto, a gente chama isso, Rafael, de ponto de contato sexual. A entidade, ela se alimenta espiritualmente daquilo ali por causa da legalidade que teve naquele colchão. Entende? E às vezes, assim, você não sabe o que aquele casal fez de ato em si naquele local. E é onde que tem que ser anulado. Aí a pessoa vai e aceita aquilo. Aí ela se deita na mesma cama, no mesmo colchão, na realidade. Isso é terrível. Isso vai gerar... Porque tem dois altares dentro da nossa casa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O primeiro altar é chamado, em língua hebraica, de shul rã. O que é shul rã? Mesa. A mesa, ela é um pequeno santuário na nossa casa. Então o que você come, o que você se alimenta, tem um peso muito grande no mundo espiritual. É uma lei nutricional. Você é o que você come. Só que também tem um outro altar que ele é mais poderoso do que a shul rã, que é a cama. Porque nele tem pacto de sangue. É ali que o casal se deita e é comprovado cientificamente que em todo ato sexual é liberado gotículas de sangue. Então todo ato que um casal tem na cama, no colchão, tem pacto de sangue. E aí a pessoa vai lá, aceita aquilo e tá tudo bom e não sabe qual a implicação que aquilo tem. E muitas vezes a entidade é aquilo, né? Ela se aproveita da ocasião. E aí a pessoa começa a ter problemas no casamento, problemas de pornografia, problemas de masturbação. Ela começa a ter problemas com os filhos. Nada sexual justamente por causa dessas questões. Misericórdia, irmãos. Contaminação. Vocês que estão escutando aí, pelo amor de Deus, se você tem um colchão usado, vai lá na Casbaí, loja 100, faz um carnezinho lá, troca esse colchão. Que depois desse daí, olha, as lojas vão aumentar as vendas de colchão depois desse podcast. Em nome de Jesus. Mas são coisas que a gente tá... São informações que estamos trazendo pra clarear a mente de quem tá ouvindo, né? E conhecer a verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Verdade. Mas olha, tem pergunta aqui, meu. Eu não sei nem se vai dar pra fazer tudo. Porque, olha, do colchão, eu já fiz a pergunta do colchão, né? Da pornografia, eu já falei. Quais são os sinais de ataques espirituais no casamento? Como que o casal, ele... O que ele sente ali? Qual os sintomas? Os sintomas do ataque. Isso. Sinais que uma entidade está atacando aquele casamento? Isso. Primeiro. Amor só quando tá distante. Exemplo. Quando tá em casa, é briga e confusão. Quando tá distante, se amam. Isso é ataque espiritual. Pode estar ligado também à maldição. Tem casal que é assim. É entre tapas e beijos. Eu falo que é o casal Leandro e Leonardo. Tá em casa, é confusão, é guerra, é briga, é luta, é palavrão. Então, quando tá fora de casa, meu amorzinho, meu tchutchuquinho, minha tchutchuquinha, quer dizer, tem algo aí no espiritual. Pode estar até ligado ao território que a pessoa está. Também. Às vezes, o território ali tem algo no espiritual que gera isso. Aí a pessoa sai do território, ela fica normal, ela fica bem. Ela volta, a raiva vem, a ira vem. Mas é um ataque. Brigas constantes no lar, confusões. Você pega muitos sinais de ataques espirituais no casamento também. A nível de enfermidades repetidas. Nenhum dos cônjuges. O cônjuge nunca tá bem. Impotência sexual por parte do homem. Esterilidade. Muitas vezes na mulher. Hoje que tá pegando muita esterilidade. Tem muitas mulheres que falam comigo, pastor, eu não sei o que acontece. Eu já fingi tudo, mas eu não consigo engravidar. E às vezes foi comprovado um tipo de esterilidade. Isso também tá ligado a muitas coisas. E muitas vezes é ataque espiritual. Pode também tá ligado a questões de ocultismo. Muito. Então, esses ataques espirituais, eles podem acontecer através dessa forma. Tem pessoas que são atacadas espiritualmente no casamento, através também de inveja. Nossa, quantos casamentos que são invejados. E a inveja, ela tá num tripé. A pessoa tem inveja do que você é, do que você tem e do que você faz. É a trindade da inveja. Misericórdia. É, tem gente que inveja o que você... Pastor, mas eu não tenho nada. Mas você é. Você é uma pessoa feliz, alegre, dinâmica. Uma pessoa bem-humorada. Uma pessoa espiritual. Tem gente que tem inveja disso. Isso gera ataques. A pessoa, ela começa... Outra coisa também. A pessoa, até nessa área sexual, uma vez, só pra você entender. Por que que... Outro sinal de ataque. Essa questão da impotência. Olha só. Voltamos aqui pra essa área. Porque eu pego muitos casos assim, tá? Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim, Pastor, meu marido é um banana. Eu falei, lá vem. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Uma mulher fala isso pro pastor, do marido ainda, depreciando. Não, pastor, porque esse homem, o negócio não levanta e não sei o que e tal. Eu tô falando abertamente aqui, porque é o que acontece. Nos bastidores de casamentos. Quantos homens são impotentes? Quantas mulheres têm problema de esterilidade? E a mulher começou a falar comigo mesmo, porque não sei o que. Enquanto ela tá falando comigo, o Espírito Santo falou assim pra mim. Pergunta pra ela. O que que ela fez de feitiçaria com o antigo noivo? Eu falei, isso. Eu falei, rapaz, agora... Eu falei assim, irmã, você tá falando isso, tal, do seu marido atual? Mas me responde. O que que você fez de feitiçaria com o seu antigo noivo? Ah, pastor, eu tive um noivo que é só o sangue. Eu fui lá na feitiçaria e mandei fazer um trabalho de impotência sexual pra ele. Olha só. Eu falei, tá vendo? Você fez um trabalho de impotência pra ele, mas tocou no seu marido. A porta que abriu foi você. Eita. Aí ele tava sendo atacado nessa área por causa dela. Entende? Então você percebe que o inimigo, ele entrou ali. Sinais, muitas vezes enfermidades que acontecem também. Eu não sei se vai entrar aí até nessa parte do casamento de ocultismo, por exemplo. Pode falar. Que tá ligado a isso. São sinais de ataque. Uma vez eu peguei um caso de uma pastora. Ela depois se tornou pastora. Ela era dirigente de ciclo de oração de igreja. E o Senhor me falou, vai na casa dela. Eu peguei e fui pra casa dela. E quando eu cheguei lá, ela tava com um derrame facial. E eu comecei a ministrar na vida dela. Fui orar. O demônio se manifestou. Eu falei, meu Deus do céu. Mulher é dirigente de ciclo de oração. Como que tá o demônio se manifestando? E ali, indagando ao Senhor. Mas expulsando o demônio. E eu perguntando pra Deus. E o Senhor falando comigo assim. São sete espíritos, sete enfermidades. Sete espíritos, sete enfermidades. E ela tinha tido derrame, tinha tido problemas de... Como se fossem menstruais, ininterruptos. Várias situações. E ao todo, realmente, depois eu fui descobrir que davam sete doenças. Mas eu tô ali expulsando. O demônio saiu. E aí, eu perguntei à minha filha o que que tá acontecendo. Tem porta aberta. Ela falou, pastora, eu lembrei, eu casei na Umbanda. Falei, vixi. Meu Deus. Aí eu falei pra ela, tudo que você recebeu na Umbanda. Agora, presentes, tem que ser anulado, cancelado, desfeito da tua casa. Quando eu tô falando isso, o bicho pegou ela de novo. Aí começou a apontar pra mim. Eu bebi naquela taça. Aquele pano de prata é meu. Aquilo ali foi... É meu. Está aqui na casa dela. Aí peguei, orei, expulsei. Chamei o marido dela. Fizemos um trabalho ali de oração e de quebra de vínculo. E a face dela voltou ao normal. Porque era um espírito imundo que tinha entrado. Por causa da legalidade de eles terem se casado no ocultismo. Se casaram no ocultismo. Olha só que grave. Receberam presentes. E olha só, vou falar algo aqui que o Espírito Santo tá mandando eu falar. Eu sei que a gente tá aqui. Mas cuidado, você que recebe presentes de outras pessoas no seu casamento. Porque muitas vezes esse presente, ele tem uma maldição. Ele tem um mal que vai vir sobre a tua vida. Então, às vezes é um presente alimentar. Às vezes é um presente de um objeto. Às vezes é um presente de indumentária, de roupa, de vestimenta. Toma muito cuidado com o presente. Tem muitas pessoas que recebem presentes de determinadas pessoas. E isso gera uma maldição terrível no casamento. Por quê? Porque às vezes aquele presente tem uma consagração pra entidade, pra pombagira. Entra na vida do casal. Destrói com a vida do casal. Acaba com a família. E no caso deles, tinha ocultismo. Receberam como presentes várias coisas. Eu falei, joga tudo fora. E essa irmã, no caso, ela tinha um espírito de pombagira, Maria Mulamba. Sentava na casa dela, pensa numa casa bagunçada, tudo quebrado, tudo destruído. Meu Deus do céu. E eu falei assim, minha filha, tem. E eu falei, tem mais coisa aí. Aqui começou um trabalho de libertação. Mas tem mais coisa que Deus vai mostrar pra você. No outro dia ela me liga. Pastor! Eu falei assim, o que foi, filha? Você não sabe o que eu lembrei. Eu falei, não sei mesmo. O que aconteceu? O que você lembrou? Pastor, eu fiz cirurgia com o doutor Fritz. Quem que é Fritz? Doutor Fritz. Nunca ouviu falar do doutor Fritz? Não. Foi até preso aí. Um cirurgião. Fazia cirurgias mediúnicas nas pessoas. Ah, igual ao João de Deus? Isso, parecido. Certo. Não, a mesma coisa, muda só o nome, né? Mas ela fez uma cirurgia. Por isso que também tinha aquelas enfermidades. Enquanto também eu estou expulsando o demônio dela. E o senhor falando pra mim, são sete espíritos, sete enfermidades. O marido dela fala pra mim, pastor, eu me lembrei, quando a gente casou, colocaram sete fitas no nosso braço. Obrigado. 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 Obrigado.